Já! Ai! Não, não, volta aqui, volta aqui, volta aqui, a moto não tá ligando, não tá, não tá, não tá, não tá fazendo isso, merda, 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 já sei, pega do celular, pega do celular, ele já escapou, pega do celular e olha lá, olha aí, rapidão, onde é que ele mora, já que tu pegou aquela, vai, 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 o nome dele é diâmetro, né? É, é isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem, 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 vem. É lá em todos os salgados, né? Lá naquela cedrezinha pequena. Tá, bora pra lá, bora pra lá. Não usa muito o turbo, senão ele pode escutar a gente. Que isso, tá indo aonde? Ah, tá, tá. Ai, não, 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 a machia travou. Não, e agora? Deixa quebrar a escada, deixa quebrar a escada. Eu tenho uma picareta aqui. Não, 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 a machia jeitou, deu, 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 deu. Ai, eu tinha uma granada aqui. Ela? É, você é louco, né, de granada? Uhum, louco. Você não quer que eu dirige, não? É, ele tá quando... Ah, peraí, tá, fazendo assim. Manta, a moto fica quicando. Uhum. Eu mandava o mar. Sim. O turbo dela também tem que botar um silenciador no barulho dela. Tá, não tem como, né? Tem. Vamos logo. Ei, minha capa tá aqui. Tá chegando. Tá chegando, tia, eu vou chegando. É, nessa casa aí, ó. Olha, olha, ó. Deixa eu puxar minha arma aqui. Eu não atira, não atira, não atira, não atira, não atira. Não, 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 vem com a peraí. Eu vou te acionar a moto aqui. Mas tá pelo fundo, não tá pelo fundo. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Vamos dar um susto nele. Não, 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 atira, não atira, não atira. Vem cá comigo, vem cá comigo. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu sei dar uma tranca aqui, ele tá desbrancado, que eu tô estômago. Acho que ele tá no segundo andar. Deu. Nossa, ele tem que ter armas aqui. Vai, deixa, não, no segundo andar. Limpa, limpa, limpa. Com licença, vai passar. Limpa. Porão. Porão. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Ele já tá no porão. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, tem uma passagem de criança. Opa. Olha, eu também tenho uma passagem. Ali, ele, passa a fenda, passa a fenda, passa a fenda. Passa a fenda, passa a fenda. Passa a fenda. Meu parceiro. Vem cá, vem cá. Vem cá, a gente vai te amarrar. Vamos te amarrar. Vai te amarrar. Não, aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, já saiu. Eu vou subir lá em cima, eu vou subir lá em cima e ver se não tá chegando a polícia. Fica aí. Que eu dei um tiro. Essa escala é silenciada. Essa é a minha arma silenciada, mas... Meu Deus, ele deve ficar frio. Não, sim. Bora, bora. Será que nem os vizinhos não escutaram o tiro da arma? Bora, 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 bora. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri